Aproveite o momento para homenagear quem é caminhoneiro e vive a viajar. Vive sempre no mudão, o caminhão é seu lado. Não importa a data, se é Natal ou São João, estão sempre nas estradas, a bordo do caminhão, fazendo seu trabalho com muita dedicação. E assim vão viajando por esse mundão afora, não tem destino certo, não tem dia, nem tem hora. Hoje eles estão chegando, amanhã indo embora. Então vão trabalhando, o mundo conhecendo, no comando do carro, seus dias eles vão vivendo e a família em casa de saudade sofrendo. Mas quando chega o dia de ir para casa retornar, cada AKM rodado faz o coração pular, pois eles sabem que em breve com a família vai estar. E assim é sua vida diante da direção, fazendo suas entregas e é com emoção que estão me escutando dentro do seu caminhão. Por aqui eu vou ficar com a minha poesia, um abraço para você, que Deus seja o seu guia e que nas suas estradas nunca falte a alegria. Um abraço do poeta, Pedro Poeta, para vocês, caminhoneiros. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.